Oi pessoal, aqui é a Anne Hathaway em O Diabo Veste Prada, eu sou o Renan Guerra do Screen and Yell, eu sou o Nick Silva do Monkey Bus, eu sou o Francine Ramos, eu sou a Carol Pascoal da Trovoa Comunicação e eu sou a Natália Pondeló da Build Up Media. E no programa de hoje a gente vai ter uma conversa sobre uma parte muito importante do ecossistema musical, que são as assessorias de imprensa. Nós temos aqui três profissionais incríveis da área, elas que sempre apoiam a gente por trás do podcast, coisa que os ouvintes nem sabem e hoje a gente vai conversar com elas para entender um pouco mais sobre esse universo muito importante. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM em tudo, segue a gente na sua rede social favorita, segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita, Apple Podcast, Deezer, Spotify, onde quer que você esteja ouvindo agora. Tem também o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br, onde você encontra todas as dicas que a gente se inscreve no canal. Por apenas cinco reais por mês você tem acesso a muitos programas lançados com antecedência. Você participa das nossas gravações ao vivo, como o Gabriel Benevides e o Fabrício Nery, que estão aqui. E ajuda o nosso podcast a crescer cada vez mais. Certinho? Certíssimo. Vamos falar sobre música então aqui. Gente, eu vou começar pedindo para que vocês se apresentem, cada uma de vocês, falem um pouco sobre as carreiras, quem vocês atendem, como que é um pouco da dinâmica de vocês e tentar entender um pouco o que faz essa questão das assessorias. Eu quero começar por você, Francine, você que sempre apoia a gente, que sempre trouxe artistas incríveis para gravar nós por trás do disco com a gente. Fala um pouco sobre o seu trabalho, como que você começou na área de assessoria, quem são as pessoas que você atende, há quanto tempo você já trabalha com isso? Para quem não me conhece, eu sou a Francine Ramos, eu trabalho com assessoria de imprensa. Ih, gente, já tem um tempinho, tem mais de 20 anos, uma estradinha. Eu comecei trabalhando, né, fazendo jornalismo durante a faculdade. Comecei como repórter do único jornal diário da minha cidade. E lá, eu sou de Santa Bárbara do Oeste. Ah, aqui do lado, não é? Aqui do ladinho, pertinho. E lá, atendendo projetos, fazendo de tudo, um pouco de pauta de, ah, vai na praça falar sobre o preço do combustível. E era uma coisa que eu adorava, né? E numa dessas, uma assessora que eu atendia um projeto cultural me chamou, tava grávida, precisava sair e falou, ó, eu sei que você gosta, tô precisando de alguém, vem aqui. E desde então, eu entrei no mundo da assessoria e não parei mais. Não parou mais. E quem que você atende hoje? Ah, assessoria de imprensa é um trabalho também que a gente tem muitos clientes que, muitos jobs, né? Então, às vezes, são lançamentos pontuais. Hoje, eu tenho fixo o selo risco, atendo algumas coisas com a Bala Clava Records, fazia muitos shows com eles, principalmente os internacionais, todos os festivais com eles. Há alguns anos já fazendo, junto com a minha, tenho também uma parceria super com a Bebel Prats, isso é muito bacana. Maravilhosa. Meio que a gente, às vezes, se une, né? Em alguns trabalhos. E a Bebel, maravilhosa, me trouxe algumas coisas. Então, me trouxe o Popload Festival, me abriu a possibilidade de trabalhar com algumas coisas maiores, porque há muitos anos eu venho focando na música, já trabalhei com outras áreas, sempre focada em cultura, já trabalhei com teatro. Engraçado, pensando, quando o Cleber mandou a pauta, que eu pensei um pouquinho sobre o meu trabalho, e eu trabalhava em outras áreas, mas sempre vinculada um pouco à música. Então, trabalhei com teatro, trabalhei com o Teatro Oficina, fiz os sertões, mas era musical. Trabalhei com a Casa Noturna, com o Geni, com o Estúdio CP, com programação musical. Então, sempre a música ali, com o Sesc Pompeia, há alguns meses, e tinha programação musical, que era o meu brilho nos olhos, né? Então, a Bebel já me trouxe essa coisa maior, possibilidade de trabalhar com a Arnaldo Antunes, com o Tribalista. O Popload que eu falei já, todos os gigs internacionais também eu estava fazendo com eles. Então, para mim é muito interessante, tentar ser breve aqui, né? Porque tem as duas meninas ainda para falar. É muito interessante, eu gosto muito, meu foco é em cultura, é música, meu foco é na música, essa música nova, essa música contemporânea, é o que está surgindo. Então, é engraçado você falar, apoia tanto, porque eu acho que acredito que é isso, né? Eu gosto dessa cena que fomenta mesmo, assim. Legal. E você, Carol, como que começou? Você também é jornalista, qual que é o rolê? Eu sei que você tem uma cobertura um pouco mais voltada para a cultura de hip-hop, para a música negra, atende MC, atende Mano Brown. Fala um pouco sobre o seu trabalho e sobre a Trovoa também. É muito louco pensar no recorte dos clientes, mas eu chego lá. Porque não é um padrão que a gente criou, assim, eu acho que um cliente vai puxando o outro, né? Eu acho que eles vão se identificando com o tipo de atendimento, enfim, e vai criando uma carinha ali, tipo uma curadoria. Mas, enfim, eu sou a Carol Pascoal. Eu comecei minha carreira como repórter de música, na verdade, né? Fui estagiária no Estadão de Música. Fiquei lá, virei repórter, fiquei lá há três anos e pouco. Depois fui para a Veja São Paulo, cobri música também. Fui morar em Nova York, fui estudar e frilava de lá para cá. E quando voltei, não consegui mais me encaixar em redação, não por falta de opção, mas muito por falta, talvez, do jornalismo musical, que eu curtia fazer mesmo, sabe? Acho que era um momento de virada ali, de redações, foi em 2014 para 2015. E aí eu fui me encontrar na assessoria, eu acho que demorei um pouquinho para virar a chave, assim, até para aceitar que eu amava ser repórter, fazer entrevista, era muito o que me dava tesão, assim. E aí depois eu me encontrei na assessoria isso também, assim, de estar por trás de projetos e estratégias e realmente ser uma peça até mais fundamental mesmo nessa engrenagem toda, sabe? E aí eu fundei a Trovoa em 2018 e aí é muito louco, porque ano que vem eu vou fazer mais tempo de assessora do que de repórter, vai ter essa virada, assim, tipo, são seis anos e meio, sete, assim. Então, mais 14 de mercado da música. E aí tem essa parte dos clientes, a gente faz o Laboratório Fantasma, MC, Darra, Eldrica, Barbosa, Fiote. Fazemos Racionais, Mano Brown. Também tem a parte de festivais, né? Então a gente faz o Lollapalooza, a gente faz o Koala Festival, faz o Sarará lá em BH. Enfim, tem um monte de evento e mais alguns clientes, o Jonga, a Lineker. Fazemos Fresno, Sepultura. É bem eclético, não é verdade? Chique, chique. Boa. Mas é isso, é geral. Natália, você que ouve o podcast desde as primeiríssimas edições, foi uma das assessoras que trouxe, olha, leve-se aqui pra participar, fez meio de campo muitas vezes. Você e seu marido estão lá atrás, já há três anos acompanhando a gente. Fala um pouco sobre o seu trabalho também, se você também era repórter, como que foi, como que é essa sua relação com música, porque eu sei que você também escreve, pra além do universo de assessoria, você também ainda tá bastante relacionada com o universo musical, escrever sobre música, né? É, bem isso. É, eu tô aqui ouvindo desde as primeiras, né? Desde o começo eu tô lá discordando do Kleber, falando assim, ai, não acredito que ele disse isso. Mas, então eu já me sinto de casa, gente. É, eu sou fã de música, sabe? Antes de tudo. Então, eu acabei me enveredando, assim, por esse mercado, sem planejar muito. É, eu não tenho, assim, um começo tão glamuroso, porque eu também sou do interior. Eu sou de Minas, mas aí eu vim morar em Petrópolis, que é a região serrana do Rio, pra poder estudar jornalismo. Tinha essa paixão, assim, aquela coisa super idealista. E aí eu comecei a trabalhar na imprensa da cidade, só que no interior as coisas são muito limitadas, né? Como a Francine já falou. Então, eu trabalhei nos jornais da cidade, aí eu fui trabalhar na prefeitura. E aí eu vi a minha alma escorrendo pelo ralo, sabe? Eu já tava assim, meu Deus, se eu fizer outra matéria de poda de árvore. Então... Não, assim, nada contra, gente. Eu acho um trabalho muito necessário. Agora, só não era pra mim. Nada contra, poda as árvores, poda a mãozinha. É, nada contra. Mas eu precisava fazer alguma coisa cultural, e aí eu pensei assim, ah, vou fazer algo mais leve, né? E eu fui trabalhar justamente com chorinho e música instrumental. Por que não? Tinha um grupo de chorinho aqui que eu meio que peguei pra criar. Eu achei que eles tinham super potencial e tal, e era um trabalho que precisava ser profissionalizado nesse sentido. E eu comecei a trabalhar com eles. E aí, algum tempo depois, eu conheci o Daniel, que é meu esposo. Isso foi oito anos atrás, a gente fundou a Build Up Media. Logo que a gente começou a namorar, a gente começou a trabalhar junto. Então, assim, ou ia dar muito certo ou muito errado, né? É, então, deu certo. Dando certo até agora. E aí, bom, e aí a gente... Foi um pouco disso que a Carol falou também. Um cliente foi chamando o outro. A gente só vive desse boca a boca mesmo. E aí, a gente hoje tem, assim, uma experiência bem legal de trabalhar com vários gêneros diferentes, desde a música clássica ao funk do MC Carol, rap. A gente não trabalhou muito com eventos, mas, assim, hoje a gente tá com uma atuação que me deixou muito feliz, assim, que esse ano a gente conseguiu trabalhar com artistas de todos os continentes, assim, de trazer para o mercado brasileiro alguns artistas que veem potencial, né? Não tem no Brasil, amores. Que é um mercado gigantesco. E artistas nacionais também, que são... Que a gente meio que teve a oportunidade de ver crescer junto, sabe? Então, a gente teve ali desde o comecinho com a Ventre, com a Duda Beat, sabe? Com o Felipe Retti. Então, hoje, a gente meio que se divide, assim, entre artistas independentes, nacionais, e artistas internacionais que investem no Brasil. Então, sei lá, esse ano a gente fez, para citar, assim, os mais recentes, Santana, Kylie Minogue, Durandurã, Garbage. Então, é... Eu acho muito chique receber... Chique, né, Renan? Eu acho chique receber e-mail. Ah, é Kylie Minogue. Eu falei, gente... Ai, minha BFF. Eu fico assim, nossa, você tá muito chique, meu, meu e-mail, assim. É que a gente tá acostumado a receber, normalmente, esse tipo de e-mail de assessor internacional, né? Vem todo em inglês. E vocês fazem essa curadoria aí em português, né? É, exatamente. E aí, a gente tá tendo a possibilidade de trazer alguns desses artistas pra falar com os jornalistas do Brasil. E tem sido muito legal. Então, tem um pouco aquela coisa, né? De, assim, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar mais nada daquilo. É, eu acho que é meio que trilhar, assim, essa linha tênue de ser fã de música e gostar muito, muito, muito. Mas ter esse olhar, né? Mais calculista pro mercado e tal. E tentar entender, né? O que que funciona, o que que não funciona. Enfim, mas a gente gosta muito. E tamo aí, né? Assim, quando a gente chegou no mercado de assessoria especializado pra música, a sensação era que tinha poucas no mercado. E hoje a gente vê que, assim, com a explosão do streaming nos últimos anos e tantos artistas incríveis surgindo aí, até chegando no midstream, no mainstream, a gente tá vendo que assessoria de imprensa não é só pro artista que é gigantesco, não é só pra Anitta, sabe? Então, tem vários artistas independentes que estão profissionalizando a sua comunicação e é muito legal fazer parte disso. Chique. Vocês falaram o tempo todo, ah, eu faço fulano de tal, eu faço Karim Minogue, eu faço Djonga, mas o que exatamente é esse eu faço? O que que vocês exatamente fazem? Qual que é o papel da assessoria? Porque o Renan fala seguidamente, olha, eu fiz fulano que eu conheci no Tinder, mas é um outro... Você sempre quer me queimar, né? Com o que funciona. Obrigada. O que que faz uma assessoria? Como que é esse... Quais são as etapas? Porque toda semana eu abro meu... Todo dia eu abro meu e-mail, tem um e-mail lá com texto, mas eu sei que esse processo é muito maior do que isso, se estende pra outros desdobramentos. O que que vocês fazem na prática como assessoria de imprensa? Você acaba ficando muito nos bastidores, né? Igual a Francine falou que tá acostumada a ficar sempre, né, mais assim, no backstage, mas é... Eu acho que vai desde o planejamento, né, você fazer uma estratégia mesmo com o cliente, de pensar quando fazer esse lançamento, qual a melhor forma de buscar estreias e várias possibilidades de gerar medida espontânea pro cliente, até o e-mail que chega na sua caixa de entrada, Kleber, que não é um, né, são milhares, até a matéria sair no jornal bonitinha, né? Então, eu acho que hoje a assessoria, ela tem esse papel, assim, de trabalhar com o artista as possibilidades, né, que a mídia oferece e oferecer ao jornalista conteúdo, material de primeira qualidade, porque eu acho que esse mercado hoje depende muito dessa mão que lava a outra, né? O jornalista depende muito do assessor, assim como o assessor depende do jornalista. Eu acho que é muito também, o nosso dia a dia é muito esse trabalhar, esse fazer dos bastidores, é cuidar dessa divulgação, dessa comunicação, uma boa fotografia, que com certeza abre mais espaços. É um time, a assessoria é parte do time que faz essa engrenagem funcionar, é muito amplificar, é eu chegar pra você e falar, e saber que também é um pouco, como a Carol falou, ah, a gente não escolhe muito, a gente acaba trabalhando em alguns segmentos por isso, para eu agregar, e a gente sabe também, é ter a noção de que, olha, eu vou vender essa pauta, esse é um rap, eu não vou vender para o canal de heavy metal. Então, é no mínimo ter essa noção, dessa estratégia, esse planejamento, é pensar em amplificar e chegar e mostrar, ó, escuta isso aqui, Renan, escuta, olha, eu acho que você vai gostar, ó, Nick, ó, Kleber. Então, eu acho que é muito esse dia a dia, cuidado todo, para que possa chegar redondinho nessa mão, que você possa, de fato, se ocupar de ouvir a música dele, e de chegar a mensagem dele. Por isso, o nosso trabalho é tão invisível. Você falou dessa coisa das fotos, eu quero entender o quão amplo é esse espectro da cobertura do trabalho de vocês, assim, se vocês, de fato, pontuam isso. Eu sou um artista, acabei de gravar um disco, eu quero divulgar esse disco para o mundo. O que vocês oferecem? Vocês têm um direcional de foto? Vocês têm um direcional de texto? Vocês fecham um pacote de quantidade de textos que vocês vão produzir, tanto para redes sociais, quanto para distribuição por e-mail? Como que funciona esse volume, esse cálculo, essa régua de conteúdo, assim, na prática? Putz, eu acho que, né, no nosso caso, na Trovoa, a gente depende muito, assim, a gente não limita um escopo ali de textos por mês, a gente acha que a quantidade necessária para fazer a boa divulgação é o que a gente vai entregar, sabe? Mas acho que acaba tendo algumas regras, né, tipo de, ah, vamos lançar um disco, ah, vamos fazer um release por single, vamos fazer um anúncio, o pré-save vai ter um release também, então eu acho que, assim, ah, qual que é a melhor maneira da gente chegar nas pessoas, a gente vai fazer a quantidade de textos necessários para isso. Mas eu acho que tem uma direção, e esses textos são feitos muito baseados em entrevistas, né, então eu acho que sempre tem ali um desafio de você é a primeira pessoa a escrever sobre um disco. Às vezes você é a primeira pessoa a ouvir o disco, né, uma pessoa que não está ali no estúdio em si, mas você é a primeira pessoa que vai passar essa ideia para o mundo, então eu acho que passa para um filtro nosso, e claro que o artista, ele acaba provando ali, mas a gente, é um filtro mesmo, assim, do que que vai ser, o que que a gente vai abordar nesse texto, a gente tem muito essa, na Trovo, a gente tem muita essa característica, assim, de fazer textos aprofundados mesmo, com aspas, como se fosse uma matéria, sabe? E na parte de foto, a gente não tem esse serviço de foto, mas a gente indica muitas vezes, né, os fotógrafos costumam trabalhar com músicos, que são legais, independente de tamanho e valores, a gente sempre indica, mas a gente também dá uma brifada, né, de, ah, então, ó, não faz foto só PB, porque tem um jornal que pode não gostar de dar PB, foto vertical e horizontal, pelo amor de Deus, às vezes chega um monte de foto vertical, e aí, então a gente sempre fala, por favor, faz horizontal também, e parece uma coisa muito óbvia, né? É um horror escrever matéria e não ter foto, assim, ou tem, tipo, a mesma foto, que, assim, a mesma, em todos os lugares está a mesma, aí você fala, tipo, gente, tira umas fotinhas aí. É horrível. É, e a gente costuma até fazer isso, assim, tipo, ó, tem um ensaio de 15 fotos, sei lá, 10 fotos. Putz, então, na hora do anúncio, vamos usar essas duas, depois a gente vai fragmentando o uso dessas fotos, para parecer sempre que tem novidade, às vezes até é o mesmo assunto, mas parece que tem novidade. A Cristina, eu já percebi que ela faz isso, ela reserva as boas para os jornais, para as mídias grandes, para os blogs, para as mídias feijinhas. Tá abusado! Dá vertical, dá vertical para o canal. Gente, tem uma coisa que, ó, como assessora, eu vou falar, eu quero matar, que é a questão das fotos, tem a qualidade também, né, tem que ter, a gente pede aí até um mega, porque quem quer imprimir em revista, em jornal, para ter a qualidade boa. E daí tem gente que se empolga, e faz com 30 megas, com 20 megas. É para envelopar o Masp, o cliente envelopar o Masp. E o drive de Lutz. Eu lembro que uma vez, acho que eu mandei, foi para o Lúcio, uma foto, ele falou, ah, ótimo, você quer que eu faça um, o quê? Um outdoor com isso? E eu, acho que isso me seria mal. Então, é um, parece ser tão bobo, mas isso é uma coisa do nosso cotidiano, ficar forte. Eu colaboro também, fazendo algumas entrevistas, porque eu tenho mais riscos que amigos, já até fiz algumas com você, né, Francine? Mas, eu recebo muita foto em TIF, 140 mega, sabe? Mas, eu acho que assim, o nosso trabalho, como eu comentei, né, que muitos artistas independentes estão contratando assessoria de imprensa pela primeira vez, eu sinto que muitas vezes, é nosso trabalho também, educar esses artistas, orientar, porque muitas vezes, eles pensam nesse tipo de conteúdo visual para redes sociais. E aí, as necessidades de imprensa são completamente diferentes, e somos nós que estamos ali nessa linha de frente, com o jornalista perguntando, aqui, cadê a foto? Eu preciso fechar a matéria, até não sei que horas, né? Então, a gente tenta antecipar esse tipo de conteúdo, porque a foto, ela vende a matéria, sabe? Às vezes. Então, muitas, em muitos momentos, você tem que fazer quase que uma consultoria para esse artista explicar para ele, por A mais B, por que ele tem que ter a foto horizontal, né? Por que ele tem que ter a foto colorida? Então, eu acho que a gente acaba tendo essa atuação que vai muito além, né? Do release, mas que faz parte para você conseguir entregar um trabalho bom no final de tudo, né? Eu só complementar uma coisa que até tem um pouco a ver com a... Assim, do que a assessoria faz, né? Eu acho que a gente vive nesse momento de geradores de conteúdo, né? Todo mundo é gerador de conteúdo ali. E aí, eu acho que a assessoria, mais do que nunca, ela tem um papel de... Para além de entregar um conteúdo legal para vocês, né? De texto e tal, de apresentação. E é cuidar do conteúdo que vai ser gerado pelos jornalistas. Seja, tipo, conduzindo a pauta de alguma maneira, mostrando algum olhar interessante para o veículo que cobre mais de uma maneira ou de outra. Então, não é só assim, ah, faz ali o texto, envia para o jornalista e ele que se vira e faça a pauta. A gente gosta muito de fazer, tipo, lado a lado mesmo. Tipo, ah, tem isso aqui que é interessante de repente ou... E às vezes também precisa, tipo, ah, isso aqui não dá para tocar nesse assunto, isso aqui a gente não fala. Então, é muito ter esse cuidado realmente de, tipo, como sair, não só sair, sabe? Sim. E como que funciona a parte de agendas, assim? Porque eu sei que alguns... Vocês três trabalham com essa questão de organizar entrevista, trabalhar com horários, isso é uma parte que vocês abraçam integralmente ou tem um assessor do artista fazendo o meio de campo com vocês? Varia de caso a caso? Como que funciona essa relação também? No meu caso, eu acho que sempre fui direto com o artista mesmo. E no caso, acompanhando, né? Principalmente o artista quando nesse momento de lançamento de disco, independente se é pequeno, se é grande, se é grande, você é mais solicitado. É, de fato, você pensar em... A gente faz esse cronograma também pensando na periodicidade do veículo. Então, às vezes, quem chega antes é uma revista mensal, porque ela vai ter que fechar com muito maior antecedência, uma revista semanal, um blog do curso instantâneo, a gente deixa por último. Tô brincando, gente. Muitas vezes é isso. Antecipar é mais fazer essa dinâmica, eu acho que a agenda, dando um espaço, porque o veículo também, como jornalista, acho que as três aqui já trabalharam do outro lado também, a Nasha ainda trabalha, que é aquela coisa que foi mais que... Às vezes o artista fica, eu falei a mesma coisa, eu repeti, mas às vezes ele é o papel do jornalista também, ele ter que abordar aquele fato, ele ter que falar sobre aquilo. Então, às vezes, para não deixar maçante, massacrar, a gente ter esse cuidado. O que eu penso assim, quando a gente construiu uma agenda, é mais nesse sentido. Daí as meninas podem falar um pouquinho dela. Eu acho que tem momentos diferentes de carreira ali, eu acho que, por exemplo, quando a gente vai fazer o lançamento de um disco, sei lá, do Emicida, a gente faz uma agenda de imprensa, um, dois dias, não importa, e a gente faz, 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 faz uma atrás da outra ali, beleza, entregou. Mas às vezes o público, o jornalista tem interesse em falar com o Emicida, né? Às vezes a gente está fazendo um artista um pouco menor, que está começando, tem uma dificuldade de você fazer uma agenda que as pessoas topem, ah, você tem aquele momento e acabou, aí às vezes você tem que fazer um puta de um quebra-cabeça mesmo. Tipo, o jornal vai poder falar às segundas, duas, e o blog na quarta, às dez, então você realmente faz uma agenda ali para o artista que vai ficar meio que... Ficado. Ficado mesmo na semana, mas é muito do momento de carreira. E só para explicar para os ouvintes também, muitas vezes quando a gente faz essas entrevistas, principalmente agora em Zoom, o assessor fica junto, fica ali com a telinha apagada no mute, mas fica junto acompanhando, né? Sim, é. E esses de artistas grandes que as meninas falaram, geralmente é essa coisa, é um dia inteiro, aí a gente tem um tempo X, você precisa tentar... Isso é bom, por exemplo, de a gente receber um bom texto que tem informações básicas, que eu não vou ter que gastar o tempo que eu tenho ali. Às vezes você tem 15 minutos para falar com, sei lá, o Arnaldo Antunes, o Lenine, alguém que seja assim, a Cell. Aí você tem 15 minutos ali, se você já tem 300 informações maravilhosas no texto, eu posso perguntar a Cell, como está a sua filha, agora vai contar seu filho, o que está acontecendo, você que engravidou. Dá para perguntar outras coisas que não estão ali, porque daí a gente já tem essas informações. Isso também cria uma facilidade, né? para a gente também não virar essa coisa de o artista ter que ficar o dia inteiro respondendo 15 vezes a mesma coisa. Tipo, ah, esse disco você fez aonde? Já sabe, né, gata? Lendo o texto que eles mandaram. É, assim, eu acho que montar a agenda de imprensa, na verdade, vira um quebra-cabeça, sabe? Principalmente se for com artistas gringos em que você não tem essa proximidade, né? De você mandar um WhatsApp, você pode não sei que horas, né? Então, você tem que passar por muitas etapas até você conseguir encaixar todo mundo direitinho. E parece meio arbitrário, mas na verdade não é, assim. Você, é lógico que a gente tenta priorizar veículos que têm grande alcance, né? Mas, às vezes, vale muito mais a pena você oferecer uma entrevista de um artista para um veículo relativamente menor, né? Entre aspas, mas que você sabe que tem um jornalista lá dentro que conhece muito bem o assunto, que vai gostar muito daquele papo. Então, às vezes, você não tem aviso prévio nenhum, você tem que montar uma agenda literalmente da noite para o dia porque o artista simplesmente ficou disponível e não vai ter outra oportunidade de falar com ele. E, às vezes, você consegue, assim, um estalar de dedos, você consegue montar ali uma sequência de jornalistas para falar com aquele artista e tem hora que, cara, por mais interessante que seja a pauta, ninguém pode, ninguém quer, ninguém pescou. Então, é esse trabalho de formiguinha mesmo, né? Eu lembro que o Renan foi um dos primeiros a fazer entrevista com a Duda Beach, né, Renan? Foi uma entrevista rara, eu consegui lá no início, ela tinha acabado de lançar e começou. Foi muito legal porque, como é uma das primeiras, ela contou muitas coisas, assim, que depois ela falou sempre, mas ela falou lá antes, assim, porque era, estava lançando, estava fresco, assim. Era por o Mata a Duda Beach, né? Mas eu só sabia dela por causa do disco da Letrux, que eu fiquei encasquetado. Quem chama Duda Beach? Aí eu fiquei caçando, aí o dia chegou o e-mailzinho, eu falei, gente, por causa do Back in Vocals, né? É. É, então, aí, mas é alguém que presta atenção no crédito de Back in Vocals, né? Então, você tem que ter o olho aberto, né, para saber reconhecer esses jornalistas e encontrar as pessoas que são ideais para poder conversar com o artista, né? Não é só ler a pauta e produzir algumas perguntas genéricas, né? O que a gente mais quer é que o artista saia satisfeito, né? Tendo uma conversa produtiva e que isso gere uma matéria com fatos novos para a pessoa ler e dar o play, que é o objetivo final de tudo, né? No fim das contas. Ô, Natália, você levantou uma coisa que é muito importante que você falou, essa questão do jornalista atento e tal. Quero saber se vocês têm jornalistas favoritos que vocês falam assim, ah, esse aqui eu vou priorizar, vou dar exclusivo aqui. E se existe, por exemplo, assim, esse jornalista vai ter que dar esse artista ruimzinho para depois eu passar um artista bom para ele. Ou se isso não existe? Como que funciona se repasse nas informações? Quero saber os podres agora. Cara, eu acho que, no meu caso, assim, eu não tenho jornalistas favoritos, eu tenho jornalistas de confiança. Eu acho que são coisas diferentes, porque a gente tem que pensar que, por exemplo, é muito louco, quando eu recebi Amarelo, por exemplo, a faixa, né? O single saiu antes. Eu falei, caralho, eu estou com uma das melhores músicas dos últimos tempos e eu não podia passar para ninguém. E eu falei, gente, eu estou com essa música aqui, eu quero muito falar sobre ela. Tipo, pelo amor de Deus, as pessoas precisam ver essa música. E aí, quando a gente foi fazer a estratégia de lançamento, eu tive que mandar essa música para os jornalistas de confiança, que não iam vazar também, porque a gente perde o controle quando você manda um link. Sim. Então, assim, você tem que mandar realmente para pessoas que você está acostumada a trabalhar e aí é muita confiança. A gente, acho que fazia tempo que eu não passava um nervoso tão grande, por exemplo, agora também, com o line-up do Lola, que a gente embargou os veículos. Mas eu falei, gente, se alguém decide dar 10 minutos antes, 15 minutos antes, enfim, é isso. Tipo, tem jornalistas ali que são media partners também, acho que também tem até isso, né? Essa peculiaridade de festival. Mas assim, são jornalistas que a gente, tipo, confia. No meu caso, não é ser favorito ou não. Tem textos que a gente se identifica mais, às vezes, né? Tipo, ah, putz, gostei muito desse olhar, gostei muito da maneira que escreve. Mas é isso, tipo, tem que ser melhor para o cliente, não para mim. E eu não faço essa coisa de pegar um por dois, sabe? Tipo, porque eu odiava quando estava em redação, acontecia isso às vezes, eu odiava. Então é uma coisa que, assim, de jeito nenhum, nenhum, eu faço isso, esse escambo aí de... Você faz, Francine? Já faz! Quantas vezes eu troquei contigo, Gata? Jamais. Não. Só manda a Nata para cá. É, eu acho que é muito isso, é muito saber como, o que as duas já falaram anteriormente. Então é saber o recorte, saber qual é o jornalista que vai falar bem. Então é lógico, tem alguns jornalistas que eu gosto do texto, eu acompanho mesmo, eu acompanho há muitos anos alguns jornalistas. Então é natural. Quem é jornalista, o que eu acho, né? Eu fiquei meio chocada quando fui em São Paulo, também descobri uma peculiaridade de jornalista que não lê. Mas temos que ler, ler e ler, e ler o texto amigo, seja no blog, seja no... Sabe? Desde o pequeno ao grande. E é óbvio que tem alguns que a gente se identifica mais, gosto, gosto disso. É óbvio que não vamos ficar fazendo aqui, mutreta como o senhor quer, né, meu bem? Ela é assessora, meu bem, ela sabe lidar com a situação. Ela faz o financiamento dela. Exato. E como que é essa coisa da recusa? Porque assim, vocês fecham um pacote com o artista, fazem o lançamento, mandam pra todo mundo, e às vezes não bate. O artista, as pessoas não compram. Como que... Porque eu, particularmente, às vezes a Natália manda um assim, Kleber, esse aqui eu fiz pensando em você. E aí eu vou ouvir, eu não gosto. E aí eu fico assim, ai meu Deus, que dó da Natália, o que que eu faço aqui? Ele nem responde, cara. Eu fico numa angústia, eu fico numa angústia. Como que é isso pra vocês? Como que é essa questão da recusa? Como que é essa relação com o artista também? Gente, eu acho a recusa super natural, sabe? Porque música é uma coisa muito subjetiva, né? Eu acho que pra qualquer fã de música eu concordaria com isso. Então, eu acho que todo jornalista, não existe essa coisa assim de imparcialidade, pelo amor de Deus. Então, você tá ali fazendo a curadoria com base em quê? Não é só com base na relevância de números do artista, é com base no seu gosto pessoal. E que bom que é feito dessa forma, porque eu acho que a gente tem uma imprensa muito mais que se aprofunda com o gosto nos temas, nos lançamentos, quando eles têm esse envolvimento com as pautas. E aí, isso gera outro lado também, que eles podem não gostar. Agora, pro artista é bem complicado, porque ele passou ali às vezes três anos gravando um disco, colocou ali a sua alma, todo o seu dinheirinho, e aí os jornalistas não compraram a ideia. E aí, é difícil assim, você argumentar, mas em geral, esse tipo de cobrança vem na forma de poxa, mas eu queria ter saído na Rolling Stone. E aí, eu acho que nessas horas entra o jogo de cintura de você tentar entender também de onde o artista está vindo, sabe? Por exemplo, quem na Rolling Stone você acha que escreveria bem sobre o seu trabalho? E às vezes ele não sabe nem citar o nome de uma pessoa que trabalha na Rolling Stone. Só quero estar lá. Então, é só pela marca. É, pela marca. Então, eu acho que existe essa, é uma coisa muito sensível, mas você tem que explicar. Olha só, eu fiz o meu trabalho, eu apresentei, o jornalista não gostou, ou simplesmente, às vezes, nem é uma questão de gosto pessoal, às vezes, você só deu o azar de sair no mesmo dia que o disco da Adele, sabe? Sim. tem N fatores que entram aí nessa conta. Então, faz parte do jogo. Eu acho que, principalmente, a gente tem que jogar com todas as cartas na mesa e explicar para o artista que assessoria de imprensa não é publicidade, você trabalha com mídia espontânea, você trabalha com pessoas de verdade do outro lado, que tem mil demandas e que tem metas de cliques e que tem N coisas para levar em consideração. Então, faz parte do jogo. É meio que uma loteria, assim, né? Muitas vezes, a música fala por si só, mas muitas vezes, entram outros fatores em jogo que faz parte do processo. E acho que essa coisa também de, tipo, ah, eu quero sair na Rolling Stone, tipo, às vezes, você sair num blog que está no nicho certo daquele artista é muito mais proveitoso para o artista e para todo mundo do que sair na Rolling Stone, assim, tipo, o que adianta? Você se perder no mar de cliques lá. É, exato. Eu acho que tem uma coisa, antes de fechar qualquer contrato, assim, na reunião de proposta mesmo, eu sempre falo para o artista que o assessor que prometeu alguma coisa não fecha com ele. Em primeiro lugar, assim, você não pode prometer nada. Tipo, não dá para prometer nada, então, assim, é porque tem gente que chega e você leva no Faustão, vai, eu quero ir em altas horas. A pessoa não saiu nem no jornal local ainda e quer em altas horas, sabe? Sim. Então, eu sempre falo, tipo, quem prometer, esquece. Tipo, eu, bom, já estive do outro lado também, às vezes a matéria cai porque abriu um buraco no chão da cidade e todo mundo vai cobrir outra coisa, outro assunto. Então, eu sempre falo isso, tipo, quem prometer, tipo, esquece, não, fuja dessa assessora que é mentira. mas eu acho que tem um lance de uma frustração até do próprio assessor hoje, a gente só fecha com artistas que, privilégio isso, mas a gente só fecha com artistas que a gente gosta do trabalho. Tipo, não fechamos artistas que a gente, pode ser grande, pequeno, não importa, mas quando eu dou o play, eu falo, isso é bom, talvez não é nem meu gosto pessoal, mas eu sei reconhecer que isso é um trabalho de qualidade. Isso, tem. Então, quando a gente recebe o não, eu fico chateada, porque eu quero que saia, eu acredito nesse trabalho também. Eu acho que tem um lado de envolvimento meu, assim, no trabalho, que eu fico chateada, assim, quando sai, porque se eu tô fazendo é porque eu realmente acredito naquele trabalho, sabe? Acho que tem isso. E aí, só uma complementação também, né? Eu acho que existe uma questão de espaços limitados, mesmo no online, né? Tipo, a quantidade de matérias que você consegue produzir em uma semana é X. E dependendo dos lançamentos da semana, não vai rolar o seu artista, enfim. E aí, eu acho que aí sim também entra a assessoria, nesse caso, de tentar, tipo, quebrar a cabeça pra conseguir soluções inteligentes e que ajudem o artista de alguma maneira. Então, assim, já aconteceu muito, assim, com a gente, ah, o artista tá lançando uma música e aí, tipo, o grande portal não quer dar uma cobertura de entretenimento. A música fala de saúde mental, eu vou falar com a parte de saúde do portal, entendeu? E vai ter uma, a música vira ganjo pra falar da pauta ali, do conteúdo, e você tá saindo no portal e às vezes a matéria é até mais legal do que do setor de entretenimento, porque se aprofundou realmente no assunto e até posso comentar, a gente faz muito rap, né? Então, as letras, elas trazem, né, discussões, ideias, tal, então às vezes um espaço que vai entrar no tema é até melhor do que uma notinha ali falando que saiu um single, sabe? Eu acho que tem esse outro lado também. Eu acho que o nosso trabalho, a sociedade de imprensa é um trabalho muito subjetivo, né, que é isso, a gente não pode, de fato, não é pagou, você saiu, primeiro, quem tem essa, tem alguns clientes que acham que, ah, eu paguei, eu tenho que sair em duas, ou tem, deve ter gente que negocia duas, tem pra HX, tem duas postagens, enfim, não é isso, porque o nosso trabalho não é esse, porque justamente eu recentemente tive agora, há duas semanas atrás, eu fui atropelada por dois obituários, então assim, eu tive duas possibilidades de capa num jornal grande, nacional, e que caíram, porque enfim, não é porque o disco é ruim, não é porque o cara é ruim, porque o assessor é ruim, né, Fran? Ou porque o assessor é ruim, não soube chegar, então são N fatores que levam e que é o dia a dia, então não receberam não, eu também, daí fica agora como assessora, ser alguém mais que tiver, nem não também, jornalistas, porque é isso, a gente pode medir, de fato, não bateu, e se não bateu, não vem, e eu adoro quando me deu esse feedback, não bateu, sabe a mesma, eu falo, por favor, continue falando, sendo sincero, eu não quero te empurrar nada, eu quero que seja vegano, eu quero que ele cresça, né, eu quero fazer, eu adoro, meu trabalho, minha grande diversão, meu grande prazer é fazer contos, é o que eu gosto, é de botar esse, x, b, 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 você sabe que isso que vai crescer, entendeu? Eu quero saber de vocês também como vocês se sentem recebendo não respostas, porque eu hoje em dia eu já respondo tipo 1% dos meus e-mails, porque vem muita coisa. Não dá tempo às vezes de responder. Ai, desculpa Natália, não dá, Natália. mas não dá mesmo, assim, devem ser tipo uns 200, 300 e-mails por dia, então assim, é muita coisa. Desculpa. É muita coisa, é. Não, eu acho que a não resposta também é uma resposta, né? Não, porque assim, tem vezes até que tipo, eu, eu sei lá, eu não respondi, mas eu sei lá, falei no podcast na semana seguinte, sabe? Então tipo, a resposta não veio, mas eu falei, sabe? Tipo, tá dado o recado que eu gostei, que foi bom. Às vezes eu tento voltar, mas tem vezes que não dá, às vezes eu aviso, falei em tal lugar, publiquei em tal lugar, mas às vezes tem tanto e-mail, e tem semana que a gente faz tanta coisa, que às vezes é podcast, isso, aquilo, aí quando você vê, você fez milhões de coisas, não dá nem tempo de voltar, e tá 50 e-mails, você fica assim. Eu quando faço o tweet, eu marco a assessora, assim, eu recebi ali, e estou compartilhando. Ai, gente, eu acho super compreensível. Eu, assim, eu gosto de receber uma resposta, principalmente, quando não é aquele e-mail que foi um disparo de release, né? Tipo, quando eu estou falando diretamente com um jornalista e tal, é porque eu pensei naquele jornalista para aquele assunto especificamente e tal, mas assim, a gente tem que compreender também que a gente está num momento em que não é só o e-mail, a gente já mora no e-mail, mas tem o WhatsApp, tem o Twitter, e tem o Instagram e tem não sei mais o quê. Então, não é nada pessoal, né? Mas eu acho que a assessoria, acho que as pessoas confundem muito com, sei lá, com o meio-tip da vida, sabe? Que é disparar e-mail. Não é. É relacionamento, sabe? Tem muitos artistas que chegam para a gente perguntando assim, se eu traduzir o meu release, você manda para Nova York? Eu falo assim, cara, eu não conheço ninguém em Nova York. Não é só questão de ter o e-mail, não é só questão de traduzir o conteúdo, sabe? É uma relação que você constrói ao longo do tempo. Então, é sempre melhor a gente receber o feedback porque a gente vai saber medir melhor, sabe? Quem dialoga com qual assunto, etc. mas compreendemos que isso sempre é possível porque o conteúdo não para, né? Sim. Vocês são assessoras que mandam um mensagem no WhatsApp para jornalista? A Fran não manda, mas não sei, eu não sei. Tem. Aquela que manda sete horas da manhã assim, olha, acabou de sair, consiga uma notinha. Cara, é muito louco isso porque, assim, o inverso é totalmente verdadeiro, né? Então, assim, a gente é uma agência, né? A gente tem bastante cliente. Então, assim, é jornalista mandando WhatsApp o dia inteiro e aí eu tenho copiado carol arroba trovoa ponto com, tipo, porque, ah, mas eu preciso mandar. Eu mando, às vezes nem falo tudo bem, só mando porque, assim, vai se perder. Eu não vou dar conta. Sim. Eu já tentei e aí depois o que acontece? Chegam no artista e falam, a sua assessora não está respondendo, mas é porque se perdeu naquele fluxo de WhatsApp. e aí até às vezes as pessoas falam, mas eu já estou falando com você aqui. É, mas é que eu preciso que esteja lá também para a gente conseguir continuar. Então, assim, acho que é um problema não só de assessoria, falar com o jornalista. Claro que às vezes tem aquele jornalista que você já está fechando a pauta, que você já está ali, né? Dependendo até da relação do jornalista. Tem jornalista que prefere receber release, Ctrl-C, Ctrl-V no WhatsApp. Então, assim, cada um trabalha de uma maneira. Eu acho que a assessoria tem que se adaptar à maneira que o jornalista trabalha. E se ele não gosta de receber WhatsApp, tipo, às vezes a pessoa está ali, pede, cobrou, tipo, fala, vamos centralizar no e-mail, que nem eu faço, acho que está tudo certo. Eu sou do e-mail, eu amo e-mail. Manda, expande o WhatsApp, né? Lista de transmissão, lista de transmissão. A gente começou a falar disso de WhatsApp, Instagram, essas coisas todas. Como vocês lidam com essa, isso que a gente já falou um pouco, de que existe, todo mundo produz conteúdo em todas as redes, a todo momento. E aí, às vezes, o artista está falando um monte de coisa em três redes sociais diferentes. E como vocês lidam com isso? Já deu problemas? Já deu B.O.? O artista soltou coisa antes em rede social? O artista falou demais em rede social? Vocês tiveram que falar, Ih, gente, deu B.O. aqui. Vocês fazem essa questão de gerenciamento de crise também, amarrando com essa mesma pergunta do Renan? Se já rolou, se podem dar exemplos sem citar nome, também fiquem à vontade. É, já aconteceu comigo, nada muito sério, assim, de artista, às vezes você fecha uma exclusiva, alguma coisa assim, vai o artista e te fura, sabe? Ah, mas eu não sabia. Sabia. Foi tudo avisado. Falei, Kylie Minogue, ela não respeita essas coisas. Ai, a Kylie pode tudo. Gente, mas assim, eu gerenciei poucas crises, ainda bem. São coisas, assim, o que, artista falando merda ainda não aconteceu comigo. E se falar, sinceramente, dependendo do tipo de merda, eu não vou defender, não. mas o que acontece, às vezes, são coisas que fogem do nosso controle, assim. Aconteceu uma vez, enquanto a gente trabalhava com o Felipe Rett, por exemplo, de ter pessoas com fuzis para o alto no meio de um show dele. Isso foi parar no jornal na hora do almoço. Então, a gente teve que ajudar ele a redigir uma explicação para aquela situação e tal. E postar nas redes sociais dele, morreu aí. Até porque ele não tinha nada a ver com o assunto. Agora, o que aconteceu também uma vez, por exemplo, quando nós trabalhávamos com a MC Carol, a gente ainda trabalha, mas assim, em momentos pontuais, quando ela tem lançamentos. e a empresária dela pediu para a gente ajudar numa situação completamente fora do normal, que foi quando o filho da Tati Quebra Barraco foi assassinado numa operação policial. Sim. E quem responderia pela Tati seria a assessora dela, que é a filha dela. Então, ela perdeu o filho e a assessora dela perdeu o irmão. Então, nenhuma das duas estava em condições de lidar com a imprensa no momento. E aí, pediram a nossa ajuda e tal, e a gente ficou fazendo nota de horário de sepultamento e coisas desse tipo que ninguém gosta de fazer, mas foi necessário naquele momento. Então, foi uma enxurrada naquele momento, mas essa crise passou, né? Então, desde então, a gente não teve de lidar com esses momentos de crise ainda bem. Vocês têm alguma, Carol, Fran? Tem algumas de gerenciamento de crise. de cancelamentos de show na pandemia, tem algumas. É verdade, é verdade, é verdade. É, e eu não sabia, o pior que eu não sabia do show. Mas enfim. E aí, como que é? Treta? O Jonga fez um show, né? Durante a pandemia, e eu acordei com o meu celular, assim, Oi, aqui é da não sei onde. O Jonga vai falar, eu falei, do que eles estão falando? Porque eu também não sabia. E aí, eu abri o Twitter, fui jogar lá os nomes, eu falei, puta que pariu. Aí, mandei mensagem rapidinho ali, conversamos e tal, eu e ele, decidimos, decidimos, tudo certo. E, enfim, vida que segue, mas acontece, às vezes é da noite pro dia mesmo. E também já rolou cancelamento de cliente, já aconteceu, é, coisas assim. E é muito louco pensar em gerenciamento de crise, nesses casos de cancelamento de artista. Às vezes, você vê, assim, os cursos de gerenciamento de crise, por exemplo, pra produto, vamos dizer assim, um produto, não ligado à cultura, mas um produto que é, tipo, sei lá, um, sei lá, agora não consigo pensar em nada. Marca, marca, produto, banco, marca de roupa, tudo isso, toda semana alguém está sendo cancelado. Esse momento tem alguém sendo cancelado. É, e ali, deve ter uma regra realmente, né, não, realmente tem uma regra, né, faz isso, isso, isso e vai funcionar, e, né, de alguma maneira ali. Ó, vou te falar uma coisa, eu atendi um grande banco laranja e não tem, não tem regra nenhuma, é na hora, faz aí e se vira. Não tem essa não. Mas, né, às vezes tem aquelas, tem tipo, tem gestores, war room, isso acontecia. junta todo mundo ali e tenta arranjar uma resposta, mas não existe uma metodologia. Era tipo, gente, senta todo mundo, vamos ver o que deu aqui, vamos tentar fazer alguma coisa. mas só que tem empresas, né, que vendem esse serviço de gerenciamento de crise, tipo, e aí, eles têm essas regrinhas, assim, sabe, mas é isso, tipo, um artista não é um pote de maionese azedo, né, tipo, tem outra coisa. Não vai fazer recall. É, é isso, é bem diferente. O que que a gente faz, assim, se o artista é nosso cliente, dependendo da relação, a gente entende o que aconteceu, eu acho que tem uma coisa da ética, de você não poder abandonar, se ele não cometer um crime, né, acho que tem uma coisa meio básica. A regra dos direitos humanos, é, ou por um limite. O bom senso ali, né, mas já aconteceu de banda cancelada, pedir orçamento, é, tipo, de caso de machismo, assim, querer orçamento, não preciso, não preciso, obrigado, gente. Ai, cobra mais caro, Carol, cobra o dobro. Não, eu pago pra não fazer, você também quer, você não pode não fazer. Queimar a Cléria. Tem dor de cabeça que não vale a pena, e dor de cabeça e também passar, tá dando, né, pra cruzão. Exato. Não há dinheiro que pague, né? Sim. Eu acho que eu, assim, gerenciamento de crise, crise, nunca tive, tive fazendo muito, festival, é isso, ah, combinamos em bar, furaram, ah, saiu um dia antes, meu Deus, abraça, que que eu vou fazer? Não, mentira. Então, agora, eu já trabalhei, recentemente, pensando aqui, enquanto as meninas falavam, na assessoria de imprensa da Secretaria de Cultura, meu bem, daí, isso era um gerenciamento de crise diário. A própria crise. É, mas é, é um gerenciamento de crise, é resolução do problema, resposta, não deixar sem resposta, não fingir que não aconteceu, a gente teve até recentemente, vamos falar então bem, a gente teve um recente... A Francine, para quem não sabe, ela fez o gerenciamento do João Dória dançando com a calça apertada, assim, a gente fez um negócio afetivo. Já pensou? Mas é, recentemente, vamos falar de um caso, assim, que aconteceu, que foi a assessoria da Marília, que noticiou, ah, está tudo bem, afinal, que não era. Então, né, então, são coisas, assim, que foi uma série de infelicidades, e foi uma baita, de uma crise, que, completamente desnecessária, antiética, e isso foi bacana, em alguns momentos, assim, o que eu acho bacana, é abrir discussões, porque a gente, às vezes, está tão, no cotidiano, a gente tem essa coisa, do dia a dia, muito puxada, e a gente acaba não falando, sobre, muito do nosso fazer, também, né? E eu acho que tem, no caso da Marília, eu acho ainda, né, é muito difícil você apontar, para um colega de profissão, não conheço a assessoria dela, mas, mas é, super antiético, o que aconteceu ali, mas eu até coloco, assim, um, tem uma coisa, não sei se as meninas, sentem isso também, que todo mundo acha, que qualquer um, pode fazer assessoria, sabe? E eu acho, que tem coisas básicas, de ética, de, tipo, isso aqui, não se faz, isso aqui se faz, e aí agora, talvez, vou cancelar, olha o cancelamento, vendo aí, de repente, um artista, artista sertanejo, vamos falar assim, é, é muito diferente, do tipo de artista, que a gente trabalha, na questão de demanda, e de contato com a imprensa, então, às vezes, é uma coisa muito mais reativa, né, do que, de estratégica, de atendimento, de buscar, de cavar, de jornalismo, então, assim, eu não sei a experiência, que a pessoa, que era assessora dela, tem, então, às vezes, ela ficou, de repente, ela achou uma brilhante ideia, para a mãe, ou família, né, falar, falar bastante coisa, mas eu acho que tem isso, assim, uma ideia de que, ah, eu fiquei famoso, meu amigo pode fazer aqui, tipo, banda não é amigo, cara, é trabalho, banda é uma empresa, né, você precisa de pessoas, que são as melhores pessoas, ali, para passar a sua comunicação adiante, e aí, eu acho que tem essas coisas, de regras e ética, que muitas pessoas, que começam a fazer assessoria, que quer trabalhar com música, ah, eu gosto de música, quer ficar por cima do artista, né, é, e a gente, isso até é uma coisa engraçada, assim, lá na Trovoa, eu tenho uma equipe, né, e aí, a gente trabalha com muita gente jovem, e às vezes, as pessoas, é, tem o sonho de trabalhar com música, e eu sempre falo, na entrevista, assim, entrevista de emprego, eu falei, ó, gostar de música, e trabalhar com música, são coisas totalmente diferentes, às vezes, tipo, a gente faz o Koala, eu não vi o show do Caetano no Koala, entendeu, eu queria ver o show do Caetano, às vezes, você está atrás de outras corres, outras coisas, então, assim, é, ser assessor de festival, não é ficar assistindo o show de cima do palco, entendeu, tipo, então, as pessoas se confundem, assim, tipo, de gostar e querer trabalhar, e aí, quando começa a trabalhar, eu falo, putz, mas não era isso que eu achava, sabe, mas mudei de assunto, sem querer, desculpa. Uma coisa que me chamou bastante atenção, nesse caso da Marília, acho que até outro caso, tipo, o da Pabllo, lá, é uma quebra de confiança, entre o assessor e o jornalista, porque, tipo, eu estou esperando, o caso da Pabllo, não só ela, mas essas assessorias que mandam notícias fake, para divulgar trabalho, é, tudo bem isso, é, isso para mim, tipo, uma quebra gigantesca, assim, porque, tipo, o que vocês estão me contando, eu espero que seja verdade, né, tipo, então, assim, você pensar, a Globo parou, a TV, deu o plantão da Globo, que não entrou da hora, para dizer, e a moça do Jornal Nacional, começava dizendo, ah, ela está bem, aí, a gente ficou, tipo, ok, tranquilo, as pessoas estavam falando um monte de coisa no Twitter, acidente, ponto, a assessoria falou que ela está bem, você confia naquilo, né, e cria essa, esse, esse, esse racha, né, gente. E eu acho que na pandemia, e aí é uma observação minha, vocês, não sei se sentiram isso, eu acho que a pandemia, é, reforçou o laço entre as assessorias e jornalistas novamente, acho que era uma relação que andava um pouco desgastada, mas eu acho que desde o advento das fake news, eu acho que também tem a ver com isso, assim, eu acho que os veículos voltaram a ter uma importância, é, eles sempre tiveram importância, mas assim, eu acho que tem, criou-se uma nova relação na pandemia, sabe, eu senti que, é isso, ele até está mais forte esse laço, e uma coisa como essa, que aconteceu no caso da Marília, tipo, é isso, racha totalmente essa confiança de, de até assim, ah, beleza, então a assessoria emite uma nota falando X, e aí você vai atrás de um familiar da pessoa, para saber se realmente faz sentido ou não, o que a assessoria soltou, então, a gente não pode abrir esse precedente, de jeito nenhum, sabe, a gente está num papo assim, muito mais denso, mas eu quero fechar esse bloco de um jeito feliz, porque a Carol falou muito dessa emoção que ela teve, de ouvir a música do MC, da Antes de Todo Mundo, e eu quero entender de vocês também, que vocês têm esse distanciamento, de ser um artista, de ser um trabalho, de ser um cliente seu, mas como que é essa relação musical de vocês também, como que é essa euforia de ouvir um disco antes de todo mundo, de ter esse contato antes, de saborear essa música antes de todo mundo ter acesso, fique à vontade para compartilhar essas experiências de vocês também, como que é para vocês? A gente é muito gostosa, a sensação de dar play num disco, assim, sabendo que ninguém ouviu ainda, e que você tem uma joia nas suas mãos, sabe, dá vontade de postar sem querer, assim, no Twitter, de ser correndo, mas não dá. Eu acho que é muito gostoso, assim, ter essa possibilidade de trazer um olhar diferente para o artista, sabe, quando você troca com o artista, sobre o que você achou daquele trabalho, e aí vocês começam a construir ali uma narrativa juntos, sabe, mas a gente como fã de música também, eu acho que a gente acaba misturando um pouquinho desse emocional, às vezes a gente tem a possibilidade de trabalhar com artistas que a gente já admirava antes, ou que a gente passou a admirar a partir do momento que a gente começou a trabalhar, e é legal quando você tem a possibilidade de trabalhar com artistas ao longo de muitos trabalhos, porque você vai acompanhando o desenvolvimento, assim, o crescimento daquele artista junto com você também, assim, então isso é muito legal, mas acaba que o máximo que a gente consegue fazer é compartilhar com alguns jornalistas de confiança, igual a Carol falou, então já aconteceu de eu enviar para alguém que eu achava que era de confiança, e a pessoa simplesmente vazou o disco, aconteceu, nunca mais. Eu não faço, viu, Fran? Mas isso foi uma vez, então por isso que é importante a gente poder contar com esses parceiros, assim, são nossos cúmplices de audição antecipada. Total, eu acho assim, eu vim pensando também, né, porque eu, que estava super nervosa para falar, como pessoa de bastidores, eu fico muito nervosa para quando eu vou para frente, e acho que o mais bacana, o mais legal disso, é óbvio, às vezes eu fico tão em média nos discos, que eu não consigo ouvir outros lançamentos, porque eu estou ali, mas o mais gostoso disso mesmo é ver as coisas florescerem, então é acompanhar a trajetória do risco, como o selo, como ele nasceu, o que ele foi transformando, a balaclava, como ela se mudou, o tamanho, as trajetórias, os caminhos que foram seguidos, a Luísa Lian, que é uma artista, agora eu vou começar a citar alguns nomes, que eu trabalho desde o primeiro disco, então acompanhei... Já ouviu o discrovo da Luísa Lian? Ah, nem eu, Luísa! Não, vocês estão ferrados comigo. Nem Luísa, o Giovanni Cidreira, que eu trabalho desde o primeiro disco, então isso para mim, ver, acompanhar eles, e, poxa, é, é, não sei, isso me alimenta também, né, com certeza. Que é, é como a Ana está falando agora há pouco, a gente também vai, é, aprendendo, profissionalizando cada dia a mais, aprendendo com o outro, crescendo juntos, e isso, para mim, é, posso ser muito boba com a Seriana Romântica, mas é o mais, é o brilho dos olhos. É, é muito legal, né, o Emicida é um exemplo que eu amo citar, porque, e é, não sei se a Fran lembra, que uma vez a Fran me falou isso, numa conversa, eu acho que eu nem estava, eu estava começando a fazer assessoria e tal, e aí ela me falou, ela falou assim, gente, mas é lógico que o Emicida tem que estar com você, tipo, assim, é um match muito perfeito, assim, e eu era muito fã, a primeira entrevista que eu fiz com ele foi em 2011, para o Estadão, ele estava indo com a Tchela, e aí eu entrevistei ele naquela ocasião, depois fiz várias matérias com ele e tal, e aí quando a gente foi fazer o amarelo, a gente sentou, eu sentei na frente dele para entrevistar ele, e aí acho que tem essa coisa do trampo do tipo, eu sou muito fã do Emicida, a gente trabalha junto, e eu posso fazer qualquer pergunta para ele, qualquer pergunta para ele, qualquer, tipo, isso é muito legal, é tipo, uma coisa meio fã e meio profissional, isso é legal, e aí quando eu falei, ah, estou gravando, vou gravar aqui, aí ele falou, que nem os velhos tempos, eu falei, putz meu, é isso, é uma história que tipo, a gente está em 2021, 21, e aí você acompanha a trajetória desse artista, e hoje você ajuda na estratégia, na comunicação, enfim, é muito legal, e acho que outro exemplo, que eu queria citar a Lineker também, que eu trabalho com ela desde 2015, bastante tempo já, e aí eu fui a única assessora dela até hoje, e a gente vem de uma viralização, né, que poderia simplesmente ter acabado, né, poderia ter virado só uma moda, e no momento, acho que a imprensa teve essa tentativa de rotular, fazer uma geração lacração e não sei o que lá, e a gente conseguiu sustentar, teve um disco que ela lançou que não podia fazer pergunta de gênero, por exemplo, então a gente, como a gente vai fazer essa música ser música, e não uma pauta, por mais que esteja vinculada a imagem dela, e a vivência dela, mas ela fez toda essa parte de transição, tudo na frente da imprensa em Perê, a gente estava juntas o tempo todo, sabe, e aí é muito legal, hoje você vê ela atriz, ela em outros voos, sabe, carreira solo, é muito legal, você acompanhar o nascimento de uma artista, e a sustentação disso, e acho que teve uma coisa muito, a Lineker não dá muita entrevista, porque eu acho que é isso, foi uma questão de viralização, que a imprensa queria um pedaço dela, sabe, todo mundo queria, todo mundo queria falar, e as pessoas, elas estão muito sem noção, e elas faltam com respeito, e faziam perguntas realmente absurdas para a Lineker, sabe, é tão marginalizado, que as pessoas perguntam o que elas acham que não tem respeito, então ela é muito afastada da imprensa, por causa de uma experiência ruim de um momento ali, sabe, e aí acho que entra assessoria, de ter cuidado, não, tal jornalista, tal jornalista, esse rola, eu sei que ele vai ser sem noção, enfim, mas é um caso que eu queria ter trazido mesmo. Só um adendo, só cortando um pouquinho, Cléber, justamente complementando, é isso às vezes, a Carol mesmo, que o meu contato com a Carol, era de, eu era assessoria, ela era vejinha, eu enchia o saco dela, como é o anjo do de vocês, e eu sempre falava isso, Carol, tem que fazer rap, cara, você que entende tudo disso, cara, e hoje a Carol tá aí, meu bem, com o MC, fazendo o Lolo, todo mundo, a Nath tá um pouquinho mais longe, né, mas a gente tá de vez em quando aí, conversando, ela pedindo socorro pra, né, passando pau, gente, isso daí que vale. Mas agora com o Lolo, os jornalistas que não respondem, estão respondendo, eu falo, espero que eles tenham, espero que eles já tenham comprado o ingresso deles. Agora todo mundo responde, essa hora. Ai, eu amo. Gente, que conversa maravilhosa, muito bom conversar com vocês, assim, mais próximo, vocês que estão todo dia, conversando com a gente, de um jeito ou de outro, eu vou pedir pra vocês, é, que vocês deixem suas redes sociais, endereço pra contato, porque se querem contratar vocês, façam um pacotinho, fiquem à vontade, é, pra ocupar esse espaço aí. Aumento merchan, como diria o vulgarista. Merchanzinho ali. Merchan. Eu sou muito ruim de rede, gente, é, eu, se quer conversar comigo, quer encontrar, mesmo falando, meus besteiros, minhas divulgações, tem que me encontrar no Twitter. É no WhatsApp, é o 11, 9, louca, a louca, assessora mata, jornalista ao vivo. Já temos a falta, pra divulgar esse episódio. Entendo o caso, entendo o caso. Cidade aleca, virou isso aqui já, meu bem. Então, lá no Twitter, arroba frani, underline, ramos, que, eu vou estar mais presente, meu e-mail, também adoro receber e-mails, gente. E não riam, franfranramos, arroba gmail.com, inscrevam. Boa. Esse e-mail, você tem de cor, Fran. Aperta o F, já preenche, né? Aí todo mundo ri, franfranramos, franfranramos, meu bem. Bom, gente, eu tô lá no buildupmedia, arroba no Instagram, no Twitter, tem o nosso site, buildupmedia.com.br, é build de construir, up média, que é uma, a gente, né, achou lindo o nome de uma música da Kimbra, 10 anos atrás, e agora a gente tá aí, até hoje, soletrando o nome da nossa empresa. Mas é isso. Faz o rebranding logo pra Boom. Gente, é, precisava, mas, agora já é tarde demais. Aí, mas a gente tá lá disponível, Pandeló Correia, assim que eu faço. É verdade. Chique, acho assim, muito chique o sobrenome. Pandeló e Pandeló assessoria, faz um dedo do Pandeló. Aposto que não existe uma com esse nome. Eu vou. É engraçado, porque quando eu tava pensando no nome da Trovoa, veio, quase foi Shuffle. Eu acho que eu ia me matar, gente, se fosse Shuffle, comunica a pessoa, pra explicar, são letraus, é S, H, U, é, meu Deus. E aí acabou que o Maurício Pereira emprestou o nome da música pra gente. Eu pedi autorização pra ele, pra colocar o nome da gente. Mas eu não inventei esse nome, é uma alegria. Mas falando um pouquinho das minhas redes, tem a pessoa, é difícil separar jurídica, mas enfim, tem a empresa, Trovoa Comunicação, tem o Instagram, é Trovoa Comunica Cão, e www.trovoa.com. E-mail, tem carol, arroba trovoa.com, e Twitter, já é Instagram, é carol pascoal, eu tô por lá. Boa, vou colocar todos os links, arrobas, endereços certinhos na descrição desse episódio. Meninas, muito obrigado por conversar com a gente, esse programa a gente tava planejando há muito tempo, a gente sabe que é uma pauta difícil de apresentar pros ouvintes, porque eles muitas vezes nem sabem que existe esse universo da assessoria, é uma coisa muito de bastidor, mas espero que fique um pouco mais transparente a partir de agora, e saber que quando chega uma musiquinha, tem todo um processo antes por trás. Muito obrigado, viu? Maravilhoso, gente, muito obrigado mesmo. Ah, foi um prazer, gente, obrigadão. Obrigada. Ó, nossos madrinhos falando ali, eu amei essa conversa. Ai, que ótimo. Obrigada a você. Renan, Nick, Kleber, as meninas que não estão aí na Isadora, vamos falar sobre música, isso também é importante, também agora vou deixar apoiar, porque o jornalismo é isso, né gente, pra continuar a gente fomentando aí, a gente precisa, todo mundo, tá atento também, né, tá a gente consumindo aí, o que a gente tá produzindo, e obrigado mais uma vez aí pelo papo. Valeu, valeu. Chegamos aqui ao segundo bloco do programa, não pare de ouvir. Renan, o que que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as novidades, os lançamentos, e o que a gente não parou de ouvir nesse final de semana. Bom demais, e o que que você não parou de ouvir? Eu não parei de ouvir o novo single da Ima, Aquilo que Habito. Ai, muito bom, amigo. A música é muito boa, eu tô muito interessado em como ela tá apresentando coisas muito diferentes, muito interessantes, umas produções, assim, muito, é, bem trabalhadas, bem finalizadas, e pra completar ainda saiu um clipe lindíssimo, feito pelo Couple of Things, que é um plano de sequência, ela tá muito bonita, é uma locação maravilhosa, ficou super legal. Eu também ouvi bastante o novo EP da Pluma, o Revisitar, a gente sempre fala por aqui da Pluma. Queridinhos nossos aqui. É super divertido, tem esse clima deles, meio jazz, meio pop, leve, com cara de verão, acho que é uma delícia. Eu também gostei muito do novo single da Mitski, o The Only Heartbreaker, a Mitski, a mamãe Mitski, sempre maravilhosa, ganhou o Best New Track dela, da Pitfall, que tá bonita, tá garota, é sobrinha. E é parte do álbum novo dela, que ela finalmente anunciou, se chama Laro Hell, ele sai no dia 4 de fevereiro do próximo ano, então, ansiosíssimo pra ouvir esse disco. Mamãe já vai trazer meu presente de aniversário. A música anterior era... Você faz nesse dia seu aniversário? Não, faz em fevereiro, já é no mês, já é o presente pra mim. Ai, que invejosa, Cleber, muito invejosa. É isso que eu ouvi. Bom, eu vou antes do Cleber, porque eu só tenho uma mesma, e vai ser rapidinho. Eu vou com o novo single do Shame, que saiu, na verdade, na semana passada. Chama The Side of Sun, e foi o primeiro que eles lançaram depois do Drank Tank Pink, que é um discão lançado esse ano. Eu acho que ele podia estar nesse disco desse ano, mas não tá, não sei porquê. Mas, enfim, é um single, tipo, muito bom, e que continua com essa coisa, tipo, meio post-punk, bem inglesona deles, assim, tipo, aparentemente não vai estar em mais nada, assim, é só um single mesmo, e eu achei bem legal. Tem cara de ser aqueles singles que era do disco e ficou como sobra de estúdio, daí pra arrequentar, porque tá nesse abre e fecha de pandemia na Europa, e aí eles ficam soltando coisa. E pior que, tipo, poderia estar no disco, assim, poderia ter saído alguma e ter entrado essa, sabe? Se bem que eu acho que o disco é coeso. Mas, enfim, é isso, ouça um shame bom demais. E você, Kleber, quais são suas várias dicas? Começar, pega a listinha ali, abre a listinha, seu bloquinho de notas e vai anotando, ou veja aqui na descrição desse episódio. Começar com os singles, Empath, é uma banda norte-americana que eu gosto bastante, eles lançaram há dois anos, Active Listing, Night on Earth, um disco de noise e pop muito gostoso, e agora eles anunciam para o dia 11 de fevereiro do próximo ano pela Fat Possum, o novo álbum de estúdio deles, se chama Visitor, e eles já lançaram dois singles, Diamond Eye Leads e Born 100 Times. É um noise pop com dream pop, tem uma carinha de banda do anos 2000, tipo Dear Roof, Abe Vigolda, esses coletivos que tem, tipo, duas meninas, dois caras e faz uma barulheira gostosa. Então vale muito ouvir esses singles e se preparar para o disco. Quem voltou com música nova é a nossa queridíssima Jenny Hovel, que a gente já recomendou várias vezes aqui. É muito linda essa música nova. Ela assinou com a 4AD, a partir de agora, ela é nova da casa, e ela lançou essa música, se chama Jupiter, ela tem mais de sete minutos e é espetacular, é muito bonita, tem várias camadas de sintetizador, voz, batida, ela muda de direção, encolhe, cresce, assim, eu sou apaixonado pelo trabalho dela, eu acho que tudo que ela lançou na última década é incrível, ela também é escritora, poetiza, e ela lançou um disco no começo desse ano, assim, em colaboração, mas eu estou muito ansioso para essa nova fase da carreira da Jenny Hovel. Quem também voltou com 4 músicas sensacionais é o Beach House, eles anunciaram... Nossa, maravilhoso, verdade. Muito incrível, eles anunciaram o novo álbum de estúdio da carreira deles, é o oitavo, ele se chama Once Twice Melody, ele sai no próximo ano, no comecinho do ano também, e eles decidiram fazer uma divulgação faseada, o disco vai ser dividido em 4 blocos específicos de canções, com 4 canções dentro de cada bloco, nesse primeiro a gente tem Once Twice Melody, que é a faixa título, a gente tem Pink Funeral, que é muito bonita, True Me, e a minha favorita que é Superstar, um dream pop, altamente psicodélico, parece uma música do My Bloody Valentine, mas é total beat house. E por último, na leva de singles, nossa queridíssima Niluferiana, ela anunciou algo novo, muito bom esse single, se chama Painless, e esse sai pro meu aniversário, no dia 4 do 3, faço aniversário nesse dia, não, mas sai em março, então é pra mim, e a música, viu, essa que funciona, se chama Stabilize, é um indie rock, que parece muitas guitarras do Block Party, no comecinho da carreira, mas com aquele vozeirão maravilhoso da nossa querida Nilufer, Rest in Peace, Elo Cleaver, que era apaixonado por essa... Discos, Taxidermia, projeto paralelo da nossa querida, Jadza Castro, em parceria com o João Milé Meirelles, que é parceiro de longa data dela, produtor, multi-instrumentista, eles lançaram esse IPzinho novo que se chama Outro Volume, tem participação da Jussara Marçal, tem participação do Kiko Dinucci, e eu acho que ele é um pouco mais acessível em relação ao IP que eles lançaram ano passado, é mais pop, tem uma pegada eletrônica um pouco mais forte, mas ele ainda tem aquelas loucurinhas que a gente gosta. Quem também lançou um disco bem interessante é o John Hopkins, que a gente conhece ele muito pelos trabalhos de música eletrônica, batidão, ele lançou um disco muito bonito em 2018, que é o Singularity, que é um dos meus discos de ambiente tecno favoritos, mas ele veio com esse disco chamado Music for Psychedelic Therapy, o disco ele é com um propósito mais meditativo, ele fez, é inspirado durante uma visita dele ao Equador, onde ele mergulhou em umas cavernas e fez um projeto mais transcendental, são várias músicas bem extensas, onde ele brinca com essa questão da ambientação, tem trechos distraídos de discursos de guru, tem umas fases mais meditativas, sons de pássaros, então é aquele disco para você ouvir no fim do dia e desestressar, fugir da correria, mas eu acho que o grande lançamento da semana para mim é o baile, é a parceria entre o FBC e o Virru, discão de fã, é um disco de rap, mas ele invoca muito essa produção do funk brasileiro, do Furacão 2000, do funk dos anos 90, do Miami Best, do funk melody, do freestyle, para quem gosta de toda essa produção ali que vai do finalzinho dos anos 80 até o começo dos anos 2000, que gosta de Claudinho e bochecha, que gosta de toda essa geração desse funk bem comercialzão, funk que tocava no Planeta Xuxa, vai gostar muito desse disco, tem várias músicas sensacionais, a produção do viewer nesse disco é incrível, a minha favorita até agora eu acho que é a que já era conhecida, que é Cê Tá Solteira, que é bem funk melody, é um hit, um hit, um hit, e eu posso estar muito enganado, mas eu acho que a base dela é uma versão acelerada do Computer Love do Kraftwerk, e tipo o Kraftwerk pra quem não sabe sempre foi a base pra boa parte dessas bandas de Miami Bass, então é muito bom estar vivendo num período onde o Furacão 2000 voltou de novo a ser uma coisa interessante, sabe, e aí só reforçar que esses dois artistas eles fazem parte da cena mineira, então assim, é um outro eixo dentro do hip hop e funk aqui no Brasil e tô com uma pegada extremamente nostálgica, mas ainda muito atual porque as letras tem um discurso de empoderamento, de respeito à mulher, então assim, é um outro tipo de abordagem dentro desse universo, então vale muito a pena ouvir Baile Disco que saiu nessa última semana. Muito bom. Bom demais, então bora pro próximo bloco? Bora! Você precisa ouvir isso, meu amigo Kleber, o que que é este bloco? Esse bloco é qualquer coisa, dica de livro, série, filme, músicas atemporais, coisas que a gente gostou muito, receita, espaço cultural, coisas que a gente fez e quer recomendar pra vocês. Arrasou! Você quer começar dando sua diquinha, sua dicuxa? Vou começar falando de um selo paulistano que é muito interessante, que é o Discos Nada. O Discos Nada, ele é uma divisão do selo punk, que é o Nada Nada Discos, que já lançou coisas do Hark, do Death Kids, e eles têm um projeto que é de resgatar a música de vanguarda brasileira, então assim, tem tanto lançamento em vinil, você pode acompanhar pelo site deles, é sempre bom ficar de olho, quanto no Bandcamp, da Nada Discos, não tem no Spotify, só tem no Bandcamp, então você pode se dedicar a ouvir lá. E eles lançaram, entre muitas coisas interessantes, os trabalhos do Persona, com som, que é um descasso, recomendo muito que vocês assistam o vídeo do nosso amigo Bruno Ascari, que já participou aqui, ele tem um programa inteiro dedicado a esse trabalho, ele também é super fã, eles também lançaram o disco da Jossi de Oliveira, que é uma das pioneiras da música eletrônica, dessa música experimental brasileira, ela lançou esse disco que é a música do século XX, e tem outros trabalhos também marcados por esse aspecto bastante experimental, de música de vanguarda, coisas totalmente fora do eixo, coisas que vão muito além do que foi o movimento da vanguarda paulista, que já era um movimento de um lado B da música brasileira na época, eles pegam uma coisa que sei lá, é o lado C, D, E, coisas totalmente beside, coisas totalmente raras, então vale muito a pena tanto seguir eles no... Nossa, tô vendo aqui eu abri o Instagram deles, os lançamentos deles em vinil, são lindíssimos, umas produções maravilhosas. eles fazem uns trabalhos com um encarte muito bonito, então vale bastante a pena seguir e acompanhar, se não for pra comprar o disco, mas pra acompanhar pelo material que eles distribuem no Bandcamp. E outra coisa, eu finalmente vi um filme que eu estava há muitos anos na minha lista pra ver, eu fui totalmente destroçado por ele, que é o Vá e Veja, é mais fácil você encontrar ele como Common Sea ou Edson Smotry em russo, ele é um filme de 1985, dirigido pelo Ellen Klimov, que é um diretor russo, e ele acompanha o protagonista, que é interpretado pelo Alexei Kravchenko, na época ele era não ator, esse é o primeiro trabalho da carreira dele, e esse filme, ele é totalmente destrutivo, assim, destruidor, você fica desolado ao final do filme, ele é muito forte, porque ele acompanha durante a Segunda Guerra, do lado da Bielorrússia, que foi o país mais afetado pela Segunda Guerra Mundial, onde mais de, sei lá, mais de 620 povos, aldeias, foram atacadas pelos nazistas e incendiados com a população viva, então eles pegavam todo mundo, fechavam dentro de uma casa, tacavam fogo e matavam todo mundo ali dentro, fora outras atrocidades, o filme acompanha esse menino que ele é super, ele quer muito se envolver com a guerra, ele é super sorridente, ele é super participativo, super feliz, e você vê todo esse processo de transformação, de destruição dele, que representa toda a destruição dessa população soviética, porque diferente dos filmes norte-americanos, não existe glamour no lado soviético da guerra, foi tipo uma coisa muito destrutiva, foi muito pesado, e como esse filme ele foi filmado em ordem cronológica, diferente de filmes normais, onde sei lá, você filma o final, depois você filma outra cena, esse você começa do começo até o final numa sequência, e você vai acompanhando o desgaste do menino que é o protagonista, assim, no final ele tá com rugas, com cabelo branco, ele tá todo destruído, magro, destroçado, então é um filme muito, muito pesado, não vou falar alerta gatilho, porque não existe alerta gatilho em filme de guerra, tudo ali é terrivelmente destruidor, e tem um aspecto muito interessante, que é, pra além da trilha sonora, a edição de som desse filme é muito boa, porque em determinado momento da película, o protagonista, ele perde a audição, então, todo o som a partir desse ponto, ele muda de forma meio que criar um ruído, um zumbido, de forma a tensionar a experiência do próprio espectador, então, recomendo muito, é o melhor filme de guerra que eu já assisti na minha vida, assim, e é um dos melhores filmes que eu já assisti também, então é bem, bem impressionante, vale muito assistir, mas assista com a cabecinha, assim, mais preparada pra ver essa desgraça em forma de filme. É por isso que ele tá na minha lista há muito tempo, até hoje eu não vi. É bem pesado. Nick Silva, qual é a sua dica? Também é pesada? As pesadas? Não, são bem levinhas, são dois documentáriozinhos, já que a Isanu veio aqui, assumiu o papel dela, eu trouxe dois. O primeiro é o Watch the Sound with Mark Ronson, é uma seriezinha bem legal da Apple Plus, são seis episódiozinhos do Mark Ronson e uma galera super estelar, assim, falando de aspectos da música, tem tipo autotune, sampling, reverb, sintetizadores, wear machine, distorção, então tem gente, sei lá, tipo Paul McCartney, Charlie XCX, Dave Grohl, Questlove, uma galera muito foda falando disso e é uma coisa, tipo, tipo, é didático sem ser nerd, assim, tipo, eu assisti com a Minha Senhora e acho que a gente curtiu por aspectos diferentes, tipo, ela não é tão ligada em música, assim, e tal, tipo, ela gosta, ela ouve pra caramba, mas não é, acho que não é tão nerd quanto eu sou, e aí, tipo, a gente adorou, assim, e foi uma experiência bem legal, assim. Quanto tempo por episódio? É curtinho? É, meia hora de episódio, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, sim, vai da Apple TV, super divertido, muito bom, assim, tipo, recomendo de verdade. Minha próxima, mais uma, mais um documentário, é o Kill Into The Storm, esse tem na HBO Max, ele vai falar dessa coisa do QAnon, e é uma coisa meio mindfuck, assim, tipo, você vê a galera que tá envolvida nisso, tipo, são os doidinhos, tipo, é pesado, amigo doidinho sou eu, doidinho sou o Renan, essa galera é surtada, assim, o cérebro já tá ali com o efeito, é muito pesado. É assim, tem um jornalista que vai atrás disso, o Cullen Holbeck, e ele se põe, de fato, no meio da história, assim, da narrativa, tem uma hora que, tipo, ele de fato faz coisas ali, aí, tipo, você vê a importância, e fora isso, você vê, sei lá, algumas coisas, tipo, desses Shanks, sabe, de 4chan, 8chan, que é meio terra de ninguém, assim, existe todo esse discurso de liberdade de expressão, que nos Estados Unidos é, é levado até as últimas consequências, assim, tipo, aí nesses fóruns rola, tipo, um rolê nazi, enfim, e aí, tem isso, tem uma questão também, tipo, de você, meio que ter duas pessoas, tipo, tem uma na internet, e outra, na vida real, e até onde essas coisas, se juntam, e se tornam uma só, assim, tipo, até onde vai a sua fé, já questionaria Paulo Ricardo, e aí, tipo, é interessante, assim, tem uma hora que, você se questiona muito, assim, tipo, do que que é, até onde vai, né, tipo, essa coisa, tipo, onde elas se mesclam de verdade, e aí, fora isso, acompanha tudo, e o, e o, jornalista, meio que descobre, quem é o, que o anon, assim, tipo, quem foi o, o cara que criou toda essa, bagunça, enfim, é bem legal, assim, tipo, esses episódios são, nome pra gente, é, Kill Into The Storm, tipo, que Into The Storm, é bem legal, vou colocar o link na descrição, desse episódio, só você olhar, boa, e você, Renan? Eu tô assistindo muito a novela, gente, fiquei noveleira, é, noveleira, eu e a Isa, a Isa também está comentando, você tá vendo a nova da Globo? O lugar ao sol, isso, um lugar ao sol, nova das oito, muito boa, Juan Paiva é o momento, dois caoãs, adorei, agora as minhas atrizes começaram a aparecer, Andréa Beltrão, Marieta Severo, mas um caoã já não morreu? Um caoã morreu, mas ainda temos um caoã, isso que importa. Não, mas a novela é bem maluca, talvez então, quem não assistiu, vale ver, tipo, no Globo Play, se quer acompanhar, porque vale assistir os capítulos pra entender, porque acontece muita coisa por capítulo, porque eu acho que eles estão meio que, tipo, dando aquela amarrada inicial, então tá rolando bastante coisa, e tá tudo, estamos assistindo e tweetando, e além disso, hoje eu vou trazer uma playlist, é, eu fui na, eu vi o set da Valentina Luz, na festa dando, hoje eu encontrei o Blessed Boy, ó, Cleber, pra você que queria saber, você encontrou? Encontrei, ele estava lá. No Parque Augusta? Não, na festa, nadando. Ah. Enfim, aí a Valentina Luz tem uma playlist muito boa, chamada O House é Preto, que ela fez pra Bate Cool, durou uma hora e meia, e tem, tipo, muitos artistas, é legal você baixar a playlist, ouvir, porque ela é super divertida, e também vale você, tipo, ir descobrindo cada um dos artistas que ela traz aqui, tem a Honey John, a Jair Dadi, Carrie Chandler, tem um monte de coisa legal dentro da playlist dela, e é super gostosa, ela tem, ela é curtinha, então é bem pra, tipo, dar pra fazer uma fascina, fazer uma esquenta, sair pro verão, já tá perfeita, é ótimo. Quem é ela pra quem não frequenta essas festas de poppers e roupinha de couro aqui de São Paulo? A Valentina Luz é uma DJ, e ela é uma mulher trans negra, ela tem uns trabalhos de pesquisa de música, ela trabalha também como modelo, outras coisas, o trabalho dela é super legal, tem outras playlists, se vocês jogarem no Spotify, o nome dela, Valentina Luz, vão aparecer outras playlists, algumas de funk, de música brasileira, então ela tem um trabalho bem legal, e também joga no YouTube, e no Bandcamp, tem algumas outras coisas interessantes. Pra quem é de São Paulo, não confundir com Valentina Caran. O Nick não sabe quem é Valentina Caran. Você não sabe quem é, Nick? Aquela moça loira. É só você andar pela cidade de São Paulo, que você vai ver os anúncios dela. É uma que usa uma roupa vermelha, uma loira. Ah, sei, sei, sei. Meu Deus. Eu amo. Me nome é Valentina Caran. Eu acho que ela é espanhola, sabe? Me nome é Valentina Caran. Querida do garoto imóvel. A perla, cantora a perna. É só isso, Renanzito? É. Uma só pras fritinhas hoje. Boa. Comentários referentes à última edição do programa, número 169, em que a gente falou sobre músicas que as pessoas interpretam de um jeito errado. Comentário do Júnior em coma. Ele falou, Eu achei que em outras cidades havia chegado o fenômeno Someone Like You nos casamentos. Acredito que quando bobou na novela das noves, todo mundo interpretaram como algo absolutamente romântico. E eu fui em dois casamentos e lá estava a banda contratada cantando o trechinho da música aqui. É isso. Adele destruindo vidas, mas alegrando festas de casamento. Tem muita gente mesmo que faz que usa Adele em casamentos e é bem estranho. O Olho Ouvido, que está sempre por aqui, comentou, como diz a grande pensadora Pepita, se você se colocasse em cinco segundos no lugar de quem escreveu a música, você vai entender a história dela. E é um fato, que foi esse episódio que a gente se colocou no lugar deles. Comentário do Alt Guz, ele falou, Uma que é mais de duplo sentido do que mal interpretada. The letter que a PJ Harvester disse não gostar muito. Daí ele colocou um trecho aqui. Take the cap of your pen, wet the envelope, lick and lick it. Provavelmente deve ser sobre sexo oral. Talvez ela não quis, mas ficou brava. N.R. Igor falou, Pra mim faltou Stay, que toca no TikTok. Ela parece ser uma musiquinha de balada, mas a letra dela é bem triste. As pessoas comentaram em várias redes, muitas outras músicas, a gente já tem tipo, elas já fizeram praticamente uma pauta pra gente no próximo. A gente tem aqui também um comentário no Twitter do arroba Romili. Ele falou que tinha um programa na Record onde eles acompanhavam um casal na preparação do casamento e a música escolhida era Rolling the Deep, que não parava de tocar. E tipo, Gente, não, né? Só não. Esses programas, tipo, Fantástico e o Jornal da Record, eles são campeões de usar essas músicas que não fazem o menor sentido. Tipo, The XX, o jornal, a Fantástico usa muito o The XX em umas situações que não fazem o menor sentido. Mas a Bjork na Fazenda era um som bem utilizado. Era só o tambor, tensão. E por último, o comentário aqui do Matheus Ernst, ele falou, Gente, vocês precisam fazer um música de entrada de casamento, um episódio sobre isso. Só faz o cara da vida inteira, de quem vai casar. O dia que o Nick casar com a senhora dele, a gente faz um episódio pré. Não, se alguém tiver uma marca de casamento, a gente quiser fazer esse patrocinado, eu tô aceitando, a gente faz, tá? Vestidos de noiva, revistas de noiva, aluguel de noiva, aluguel de noiva, DJ de noiva, vamos fazer. Se o Santo Casamenteiro também quiser, eu não lembro qual que é o nome dele, mas enfim, tamo aí também. São Santo Antônio. Esse mesmo, o Toninho. Esse aí, esse aí, o famoso. Vamos aí, Tonhão. Boa. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias pela amanhecer durante a alvorada. Eu sou o underline Renaguerra no Instagram e no Twitter. Eu sou o arroba Nick underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. e é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita. Dá o seguir aí, pelo amor de Deus, que não custa nada. Ajuda a gente. E se puder, apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas cinco reais por mês ou dez reais por mês ou vinte mil dólares por mês. você escolhe, quem decide se você for milionário, você apoia o nosso podcast, ajuda a gente a crescer cada vez mais, participa das gravações ao vivo e tem o quê? Acesso aos programas lançados com muita antecedência. Inclusive, essa semana a gente já soltou um Qual é a Música 2, especial de férias que só vai ao ar lá em janeiro, mas nossos madrinhos já têm acesso e outros programas sensaciotopes. Olha, o Fabrício Neri falou, eu ouvi ontem pra você ver. E você tá esperando o quê, gente? Vamos ouvir também, tem que assinar. Apoie! Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa Hoje Sem Música como sinal de protesto. Eu mesmo não sei. Tchau, tchau, gente. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva. tchau, tchau, tchau.